Primeira live eu tenho que fazer sem camisa nesse canal porque está simplesmente impossível de ficar com alguma coisa neste calor Vamo lá, enquanto eu sobreviver fazendo live aqui, eu vou estar aqui não sei quanto vai ser por muito tempo já está difícil, estou vivendo com a base de um leque aqui porque eu não tenho ventilador onde eu estou, basicamente eu estou em uma sauna 24 horas aqui por hora, em busca urgentemente de dicas para reduzir o calor Mas é isso ai, faz parte Começar subindo com dois escolhidos ali, para maciar os caras para mim Não tem torre ali, ótimo Não tem arqueiro nenhum, vou pegar a gente melhor ainda O Peludo O Peludo O Peludo O Peludo A sensação térmica que eu estou é essa aqui Para quem quiser saber como eu estou me sentindo Imagina você dar um mergulho aqui Ih, rapaz, eu quero sanguinário aqui A年 da era de energia Acagem O Peludo 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 Tomar Não tem arraso e a banda com a outra. É assim, foi isso aqui, adeus, adeus amigão. Vou dar um apoio moral aqui. Cuidado com o Saburo! Aperte mais rápido! Aperte mais rápido! Aperte mais rápido! Aperte mais rápido! O líder da facção Tá derretendo, amigão, já? Não! Minha coronação! Não! Mecha King, obrigado pelo follow, seu bem-vindo! Não! 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 A gente tem mais um desse ainda Tá deitado a noite! É, bicho Deitar tá mais calor ainda, mano Aqui eu tô só minha banana só pra sobreviver Se não for assim Se não for assim eu vou de base Infelizmente Não tá fácil Não tá fácil Se não for assim Se não for assim eu vou de base Se não for assim Se não for assim eu vou de base 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 Mano eu tô suando pra um caralho aqui ó Mano eu tô suando pra um caralho aqui ó Eu achei que dava Agora eu já não sei mais Eu acho que eu vou fazer esse último colocar gelo nas costas Não ironicamente Vou fazer uma maracuteca com uma sacolinha lá E é isso Vai durar dois segundos o gelo só Delogio da batalha eu vou lá pegar Eu tô até com a janela aberta que é arriscando Entrar um monte de mosquitos Pra ver se entra um pouco de ar Nossa Ainda bem que calmo Meu Deus eu vou lá pegar uma coisa Pera Pera aí Nossa senhora cara O que falta ainda? Tá bom Pera aí eu vou ali fazer uma maracuteca louca ali Pra resistir ao calor É aqui eu vou ocupar É aqui eu vou ocupar É aqui eu vou ocupar Eu tô tentando Transformar esse cara em vassalo né Ainda faltam duas cidades Pra quem tá estranhando a sacola na cabeça Pra quem tá estranhando a sacola na cabeça Depois que eu volto do load que tiver vendo o vídeo Eu tô com um gelo na cabeça pra tentar resistir ao calor E aí Frit boa noite E aí Frit boa noite Acertei esse gelo na cabeça vai dar dor de cabeça Fodida né Foda-se Vai faltar só fazer a batalha do Belacore Passar o turno Vinte mil nessa belezinha meu Deus Mas se bem que eu não vou construir isso aqui porque eu quero fazer os marcos Eu preciso fazer os marcos até agora Eu seguro dinheiro Eu seguro dinheiro A depravidade reina Com nós Não há afinal para a vitória Aí eu tenho que brigar com o Malos Lâmina Escura né Com sua incrível Lâmina Escura Deixa eu lembrar como é que tá a situação ali com o Malos Ah eu ia lutar a batalha dele também né A deles é um pouquinho mais difícil E aqui tem projeto chato Mas até aí a gente também tem né Mas até aí a gente também tem né Vou pegar a batalha sem ser morada ainda Vai ser mais difícil ainda Vai ser mais difícil ainda Asmos ordem Eu estou acreditado Eu estou acreditando Eu vou pegar a batalha sem ser morada Eu estou acreditado Eu estou acreditado Acredito Eu estou acreditado O que é isso? Não, não. Ah, essa é a magia do Bugatti, que se tira o molde do Pássaro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Olha quebra! Não vai ter que se jogar lá, não tem jeito não. Para fazer eles aparecerem com os arqueiros e acertarem magia deles. Vamos! Vai! Faster, minion! Vamos, meu Deus! Cain, peça eles! Ação de um inimigo! Ação de um inimigo! Ação de um inimigo! Nosso inimigo! Nosso inimigo está a trabalho! O que é isso? Eles vão sair com certeza, mas vão tentar. Por favor, não sai, por favor, não sai, por favor, não sai. Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou derretendo, Kajun, é assim, mano. É assim que estamos. Tudo que eu preciso fazer envolve dinheiro. Tudo que eu preciso fazer para resolver esse calor aqui envolve dinheiro, que eu não tenho no momento. Vou pegar a produção de 44 meses. Matheus, eu estou com apoio. Angelinho, me ajuda. Angelinho, me ajuda. E aí? Angelinho, me ajuda. Quem está a escuridão, não eu! Ele tem um rei! A movimentação é a magia! A escuridão é a espelha! Sim! Vou pegar esse lançar sete moscando aqui A nutrição é um herói de Deus. Ele tá precisando pegar aqueles climatizadores, sabe? Mas eu não sei se daria bom aqui. Os mudanços derrotados! Devastação de glória! A vitória de Deus! Glória de Deus! Glória de Deus! A escada de soldados! A vitória de Deus! Não, não é a questão da portátil, é o climatizador. Que aumenta a umidade do ambiente. A vitória de Deus! A vitória de Deus! O inimigo brilha! Não sei o que fazer, amigos. Socorro. Incluído um ataque. Vem a Almeida! O que for isso? Muitem ebtem. É, eu vi que ele ajuda a abaixar um pouco a temperatura do ambiente também, né? É mais cruz do que a gente haven't se pego. O problema aqui é que vira uma sauna de noite. Meu amor! Eu tô aqui no último momento usando as táticas dos egípcios. Aqui ó, o paninho gelado na testa aqui ó, com gelo. Ainda não só assim a gente tá tentando sobreviver Daí eu sei que vocês estão vendo Façam mesmo cara, tava salvando minha vida isso aqui At once, striding out of the way of the sky At once, a turn! That's angels for others Retreat I'm not trying for it Warriors of Finch O que é isso? Porquê existe calor? Nada do mal os luminaires escuros apareceram. Eu já falei aqui, no verão a gente não sobrevive. Pode escrever aí, velho. Pior, vou botar uma piscina inflável e fazer a live sentado nela. A gente está passando por uma crise tão flurreada de calor, que nem é uma ideia tão ruim assim. Faz isso! Chegou o doidão. Chegou o doidão. Marcos. 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 Eu não queria brigar com o lobo no escuro. O que foi essa ameaça? Você tem que pegar todos os pontos só e acabou, Thaís. Só isso. O que foi essa ameaça? 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 Acabou-se. Ele nem virou Tzark, então ele não ficou inabalado. Perfeito. Até que tá durando bem as pedrinhas de gelo, achei que ia durar bem menos. Hummm, a facção de Tzint? Venha! Demônio, príncipe. Eu revelo em poder escuro. O matamento vai ser mais fácil. Esses pergaminhos precisam de podas constantes, pois sempre germinam uma quantidade enorme de galhos e folhas. Rishi. Da vasta coleção de pergaminhos, esses estão entre os menos apreciados. O mero ato de desenrola-los é capaz de mandar os escritos de volta ao Rio do Caos. Pergunte-se. Tem mais alguém que eu esqueci de fazer alguma coisa? Só pra checar aqui. Ah, mas o de monstro tava sendo feito. Esse daqui... Tá brigando com os reis da tumba. A mais honesta tá terminando de bater em Kislev. O Janju também tá indo lá nos desertos do norte, dá uma força. O Sirvão foi lá atacar o Arkham pelas costas. E foi aí tanto, esqueci ninguém. E o dinheiro não vou gastar porque temos que guardar pra fazer uns marcos. Deixa eu fazer a curta comercial que o cara acabei de transformar em vassal. A gente não quer a curta comercial ainda. Acho que é porque... Ah, sei lá. Então passemos. Vocês tem ideia, hoje eu fui com meu chapéu chinês lá pra academia. Passei bexame na rua, mas... Meti o chapelão e fui, mano. Tô nem aí. Eu sou o Harbinger. O Fort Token. O que heralds. É, não é nenhuma penalidade. É porque quanto mais a curta comercial você tem, menos recursos você tem pra comercializar. Aí os caras não aceitam. Não é bem uma penalidade você ter muito acordo. Não é bem uma penalidade você ter muito acordo. Não é bem uma penalidade você ter muito. É, mas... Nossa, cara Que maravilha Cara, esse colmo não tem ventilador ainda É o que eu falei, né Eu sei o que eu tenho que fazer pra resolver A questão é que desempregado não dá pra você fazer muita coisa, né Eu ainda tô na busca do emprego maldito Que não aparece nunca também, pelo amor de Deus Então, mas eu preciso comprar, né, velho Não tem aqui Tem só de teto no quarto ainda E mesmo assim não resolve muita coisa Quarto ainda sem ficar pegando fogo Deixa minha live caindo Até a live já desistiu, mano Até a live já desistiu do calor Estou mandando incríveis 500 bits aí Por 500 kbps por segundo pra live Maravilhoso Muito bom Meu piloto tá tão bem quanto a minha temperatura corporal Voltou Como assim se tem ar contra não pode ligar ele, velho Tô perdendo nada na passagem de turno, gente Só meus aliados fazendo nada Tudo morre Tudo morre Tudo morre Se tiver um circunstanado agora você tá aí abraçado com ele, velho O primeiro, maldito Deixando Dois shadows Vê-nos, Incairante! Isso me ameaça o Príncipe! Dormido com o poder! Inscrutável! Por que você tem todos eles? A mudança está chegando... Deathbringer! Horrores Azuis e Tzint, Horrores Rosas e Tzint, Horrores Rosas e Glorificadas e Tzint. Deathbringer! O poder causa um favor por andados de horrores. Você é um deus? Você é um deus? Você tem a minha fé. Para ir para a distração. Na verdade seria bom ter ficado aqui mesmo. Mas o que eu falei? Lully, vamos atacar aqui, Lully. Pega mais uma Demoneza. Tira esse carinha aqui. Canalizador Arcana Superior. Fúria Ritualística para você. O Janju tem que ir para cá. Servão! Eu estou elevado além de desculpas mortais. Mas eu vou tomar alegria em você. Não, mas eu não vou declarar ele ainda não. Vamos esperar. Você tenta! Nunca parar! Estou em cima do arco quando ele está moscando. Sim, isso é verdade. Ele olha aqui. Estou movendo agora. Solaire! Espere as coisas. Mas eu esqueci. Põe um ramo. Meu mestre? A extinção vem. Beleza. Está marcado. O Decreto do Senhor dos Filhos. Põe seus braços. Parabéns, padre. Chegou esse dinheiro e não dá para fazer o marco que eu quero, né? Marcos é R$35.000. Até agora também não consegui recrutar nenhum... Nenhum negocinho de... Moedor. Mas dá para fazer esse daqui. Monolito da Mão Sangrenta. Monolito levantado na honra de Pijorkil. Mão Sangrenta. Um campeão de Skering que bebeu do cálice do caos e matou um gigante moedor de almas. É... Monolito é um momento da apoteose da escuridão. Ascensão à demonescência. Mais 20 de antigrande para príncipes demoníacos. Fúria para os príncipes demoníacos. Mais 500 de renda. 10 de corrupção de corne. Mais 100% de corrupção gerada por todas as construções na província. Amigos, meu gelo se desfez. Terei que trocar. O negócio já virou água. Já volto. Já volto. Tem reuniçamento. Certo. Jardínia. e care for your wants. e aí sempre tem um corno que atrapa a elemente para você, né, sempre tem Eu vou mudar Pronto, esse é meu jeito ninja, amigos. Meu jeito ninja de ser com gelos. Aí ficar doente pra usar o ar do hospital é nova pra mim, mas as vezes você fica doente por causa do calor. Meu jeito! Então, eu tenho que começar a entender. Eu vou deixar o meu corpo agora. Eu vou deixar o meu corpo agora. Eu vou deixar o meu corpo agora. Eu vou deixar o meu corpo. Eu vou deixar o meu corpo agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Boa!